Olá você amigo internauta da Criativo Online, nós estamos na Sede Amargosa, na 99ª Companhia Independente, sob o comando do Capitão Alex Rego, para falar um pouco das ações da Polícia Militar no último ano. A Companhia se tornou independente, muitas ações desenvolvidas nos últimos meses, Capitão. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado a todos, nós desenvolvemos muitas ações, crescemos muito, aprendemos muito com os fatos que aconteceram na cidade ao longo desse tempo. Vimos batalhando para que a Companhia agora Independente, ela inicie um novo processo de evolução da Polícia Militar, um melhor, como eu digo sempre, buscando sempre um melhor atendimento às pessoas e à região como um todo. Capitão, tem um ano e dois meses aqui em Amargosa, um ano e um mês que aconteceu aquele episódio em que uma criança foi baleada e morta lá no bairro da Catiara, também a delegacia foi queimada, alguns veículos também, de lá para cá mudou-se muita coisa. Qual a maior dificuldade depois daquele episódio que aconteceu aqui em Amargosa? A maior dificuldade que a gente encontra hoje, como em qualquer segmento público, é material bono e algumas vezes, mas a Polícia Militar tem trabalhado nesse sentido de sempre estar fazendo concursos e pessoas ingressando, já ingressou no ano passado e está ingressando agora no final desse ano, vai ingressar, formar mais um grupo de policiais. E a gente espera que com as próximas formaturas de policiais, nós venhamos a ter um efetivo maior, para poder dar uma assistência melhor e até mesmo a gente recompletar aquilo que a gente precisa. O que é que mudou? O que mudou é a competência administrativa. Nós hoje falamos diretamente com o comando CPRN, CPR Leste, que é em Salvador, e aí em Feliz Santana, nós falamos diretamente com ele sobre as demandas daqui da região. Claro que temos um grande parceiro no 14º Batalhão, principalmente na pessoa do Tenente Coronapiton, que tem sido um pai, um irmão, sempre nos momentos que a gente precisa, a gente aciona ele, ele não mede esforço e aí isso tem melhorado, tem ajudado a gente a trabalhar melhor. Mas, como eu disse anteriormente aqui, eu estou eu e o Capitão Polato trabalhando dia e outurnamente para poder fazer a coisa acontecer, mas está um pouquinho difícil, porque as demandas, a gente dorme, pensando que tem 10 coisas a fazer, quando a gente acorda, essas 10 se multiplicaram e aí nós estamos felizes e estamos podendo fazer parte desse processo e estamos podendo iniciar esse processo também. O trabalho é feito em parceria, como a Polícia Militar está acontecendo essa parceria, juntamente com a Polícia Civil, com a CAEL também, com a Guarda Municipal recentemente. É, nós é que buscamos a integração das forças, a gente sempre fala sobre isso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, os próprios componentes da CAEL têm nos ajudado também e a gente, de vez por outra, a maioria das vezes as pessoas não veem, porque o trabalho com a gente com a CAEL é de madrugada, o trabalho com a Guarda Municipal é constante, talvez as pessoas também não vejam, mas o trabalho e principalmente a integração que nós temos com a Polícia Civil é grande, tanto que quando a gente recebe a informação, a gente manda para eles, eles mandam para a gente e a gente começa a fazer um, talvez, até um ciclo de polícia completo, porque os policiais da Manaus se sentem muito bem em uma delegacia e tendo contato com os policiais da Polícia Civil. E a recíproca desse mostra também verdadeira. Qual o maior desafio da Polícia Militar hoje seria o tráfico de drogas aqui em Amargama? O maior desafio da Polícia Militar, eu acredito, e eu convido três anos de serviço, eu acredito que seria fazer com que as pessoas entendam o trabalho da Polícia, porque muitas vezes nós doamos nossa vida em prol da segurança pública e da própria comunidade e muitas vezes essa própria comunidade não tem capacidade ou não nos reconhece o trabalho que nós fazemos. O tráfico de drogas e os outros delitos, eles são próprios da evolução, da modernidade e a gente encara uma coisa como um processo que tem que ser combatido, um processo que tem que ser combatido, tem que ser buscado soluções, a gente tem que trabalhar junto à comunidade, tanto que nós estamos indo, agora eu e o soldado Robson, nós estamos indo na Escola Vivalda, vamos fazer uma palestra lá, voltada a, ele vai fazer a palestra com os alunos, voltada a essa revolução de conflitos de forma inteligente e sem violência, e eu vou também trabalhar com os pais, e aí a gente vai ter dois momentos, o momento dos pais e o momento das crianças, ele trabalha com as crianças e eu vou trabalhar com os pais das crianças. Um pouco das ações desenvolvidas, as últimas diligências acontecidas. É, mas o trabalho desenvolvido na cidade tem surgido efeito, porque a gente tem mantido os níveis dentro do padrão que a gente quer, não é melhor, a gente busca o padrão que a gente quer, a gente tem perdido muito, tem feito muitas ações, como eu disse, por conta desse contato com a Polícia Civil, desse contato com a Polícia Municipal, desse contato com as outras forças, até com a Caião, então isso tem nos propiciado uma resolução dos conflitos muito grande, e isso tem causado também um grande número de prisões. A gente está prendendo muito, é porque nós estamos dando uma maior assistência, o fato de nós estarmos constantemente, e quando eu digo nós, eu digo todos os componentes do sistema de segurança pública, e o fato de a gente estar perdendo muito, é prova de que a gente está trabalhando, está em ação, está em constante movimento, buscando propiciar uma segurança melhor. Arrombamento e efetivo, dá para trabalhar com o que já tem, ou tem previsão de chegar novos? Nós temos previsão de chegar, como eu falei, com a próxima formatura, aí tem previsão de chegar um número razoável de policiais, para a gente poder adequar ou atender melhor. Já foi feita uma gestão junto ao alto escalão da Polícia Militar, para poder trazer mais policiais para cá, estão sensíveis, o coronel esteve aqui, o subcomandante geral, o 02 da linha hierárquica da Polícia Militar esteve aqui na cidade, conversando com a gente, conversando com algumas pessoas da comunidade, foi visitar, ele passou aqui um sábado inteiro com a gente, a gente saiu, conversou com as pessoas, e um dos, já é um grande avanço, um homem da importância dele vir para a Margoz, para poder ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, ouvir o comandante da companhia, para dizer o que precisa, é uma sinalização muito importante, muito importante mesmo, no São João, tivemos o comandante geral aqui, o 01, o Chão, teve aqui, tivemos também o 02, tivemos o comandante do policialmente especializado, que é como da CAEL, o comandante especializado, então a Margoz está muito em evidência, nosso coronel albérico aqui da cidade, então ele é uma pessoa muito querida ainda da Polícia Militar, e as pessoas fazem questão de vir aqui, ele vende a imagem de Margoz, ele vende a imagem da região com uma imagem boa, e a gente tem conseguido as coisas aos poucos, como eu disse, ainda falta muito, ainda falta muito, mas a gente vai avançar. Armamento. Armamento, nós, que são informações estratégicas, nós recebemos no batalhão uma quantidade, uma quantidade de armamento, reforçou o que a gente já tinha, tanto de armamento como munição. São Miguel e Elis Medrano. São Miguel e Elis Medrano, são duas cidades que estão um pouco afastadas, mas a cidade de Elis Medrano se mostra uma cidade bem mais tranquila nos aspectos de segurança pública, e em São Miguel das Matas a gente está tendo alguns problemas pontuais por conta da ligação e a extensão do seu território. Ela faz ligação com laje, a gente sabe que tem um povoado de Jerusalém, que é um grande povoado, e como ser um grande povoado, ele não fica nem em laje, nem em São Miguel, fica no meio do caminho, isso termina dando uma certa fragilidade naquele ambiente ali, mas que já foi feita, na semana passada, foi feita uma operação lá, foi feita uma operação em Butuípe, essa semana o coronel Piton desenvolveu outra operação em Nazaré, outra grande operação em Nazaré, então se aprova de que a Polícia Militar, o 14º Batalhão e a 99ª, não estão no mundo, não estão paradas. Não nos falta muitas vezes, como eu falei anteriormente, um apoio da sociedade, se aproximar mais da gente, estar mais junto da gente, para poder nos municiar de informações, para que a gente possa atender melhor. Ações só para encerrar ações em toda a zona rural, da região dos três municípios? A gente pretende montar uma roda rural, são policiais treinados para esse tipo de ação, e com a... agora em outubro, tem a pena de ser trocada as viaturas, e chegar nas viaturas, e com o afetivo também que está previsto para chegar, e a gente lançar uma roda, que não só em São Miguel, não só em Elisimedrado, mas em toda a nossa região, da região de responsabilidade, inclusive a Margoas. Aí a gente pode, como eu digo sempre, a Manoel Jéssica Nona, é filha caçula do 14º Batalhão. O 14º Batalhão já flutificou a Companhia da Ilha de Itaparica, já flutificou a Companhia de... a Companhia Independente de Cruz das Almas, já flutificou a Companhia Independente de Valença, e agora mais uma. Então, nós temos a filha caçula, que está ali, sempre próximo ao grande pai, lá ao grande... ao grande laço, que é o 14º Batalhão. Obrigado, portanto, Capitão Alexe, comandante da 99ª Polícia, companhia da Polícia Militar de Amargosa, deseja boa sorte no trabalho. Um abração, estaremos sempre acompanhando o trabalho de vocês. Obrigado a todos, eu peço desculpa, porque muitas vezes a gente não pode atender da maneira que a gente quer, mas a gente... nós somos um sonhadores, eu e o Capitão Polar, que é... e toda a equipe da 99ª, está imbuída no sentido de tornar esse sonho cada vez mais real. Eu agradeço a todos e peço que orem pela gente que a gente está trabalhando para isso. Obrigado. 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 Obrigado.